Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Não há quem resista à beleza, às cores e ao perfume das flores. Prova disso é o projeto Flor Gentil, idealizado pela florista Helena Lunardelli, que utiliza a flor como veículo de amor e vida, levando carinho e atenção aos idosos. Com a ajuda de voluntários, o que antes poderia ser descartado é transformado em sorrisos na vida de várias pessoas que estão em asilos e casas de repouso. Confira, tenho certeza que vocês vão adorar. Tô louco pra saber! Com o objetivo de usar a flor como instrumento de amor e vida, o Instituto Flor Gentil leva a beleza das flores aos idosos em asilos e casas de repouso. Fundado em junho de 2010, conta com apoio de parceiros que, após eventos sociais como festas de casamentos, formatores e lançamentos, doam as flores utilizadas na sua decoração. Com a ajuda de uma equipe de voluntários, essas flores são recolhidas e transformadas em lindos buquês. Sendo assim, o que antes seria descartado em ótimas condições, ganha um novo destino. Transforma-se em um lindo presente que leva amor e alegria aos idosos. Hoje eu estou em São Paulo, no Instituto Flor Gentil. Eu estou ao lado aqui da fundadora Helena, que vai contar pra gente como surgiu essa iniciativa. Eu trabalho com flores há 13 anos, como florista, e ao longo desses 13 anos, uma coisa que sempre me incomodou muito era, no final dos eventos, tanto de pessoas particulares quanto de empresas, o desperdício das flores após as festas, que realmente todas tinham um único destino, que era o lixo. E trabalhando com flores, a gente sabe que, além da data do evento em si, essas flores têm realmente mais 5, 7 dias de duração em ótimo estado. Então, eu juntei essa questão da gente poder realmente reaproveitar essas flores por mais 5, 7 dias, digamos assim. O fato de a gente sempre ter pessoas mais simples na limpeza ou na desmontagem dos eventos, e eles sempre comentavam em voz alta, tipo, puxa, todo esse desperdício de flores indo pro lixo, pra mim foi tão caro, tão difícil pagar minimamente, enfim, um buquê ou três arranjinhos no meu casamento, na minha formatura e tal. E em terceiro, eu sempre quis fazer um trabalho voltado aos idosos, né, por uma questão particular e uma ligação que eu sempre tive com todos, a minha vida toda. Eu, há dois anos, praticamente três anos agora, a gente já vai fazer no meio desse ano, resolvi realmente parar e colocar a mão na massa e formatar um projeto no qual eu conseguisse beneficiar essas pessoas todas, né, com o reaproveitamento dessas flores. Bom, eu conheci o projeto através de uma amiga, e eu fiquei muito interessada porque eu já trabalhava com flores profissionalmente, então eu quis vir pra cá pra usar o que eu já sabia em benefício de outras pessoas. É um trabalho muito bonito porque a gente aproveita a criatividade das pessoas, a boa vontade das pessoas, e vai alegrar a vida de gente que a gente nem conhece. Então, uma energia boa que a gente tem no coração é passada pra outras pessoas através das flores, isso é muito bonito. Como é que funciona o dia a dia desse trabalho? A gente tem os funcionários, né, que trabalham aqui, que fazem as retiradas dessas flores nos eventos. Então, às vezes as pessoas perguntam realmente, então, como é que essas flores, né, onde elas são retiradas e em que horário? Sim, a gente retira essas flores de madrugada, assim que a festa acaba, ou, em alguns casos que são mais raros, os floristas ou decoradores dessas festas pedem que a gente retire no dia seguinte no galpão deles, tá? São os parceiros do projeto. Que são os parceiros do projeto. Qualquer pessoa ou empresa que vai fazer uma festa, tá, e quer doar as flores pra gente, sabe do projeto, quer doar, entre em contato com a gente através, né, do nosso e-mail ou telefone, isso já fica agendado, a gente pede sempre o nome da pessoa, da pessoa responsável no qual a gente procura no local. Helena, e quem se beneficia desse trabalho? Quais são as instituições que recebem essas flores? Então, hoje nós temos 13 instituições fixas, são mais ou menos 1.500 idosos beneficiados por mês que a gente visita. Fora isso, a gente também tem o fundo gentil, que são, que na verdade daí são pessoas de baixa renda, não só pessoas como instituições, mas aí são instituições que a gente ainda não consegue colocar nessa nossa lista, digamos assim, do nosso cotidiano, mas que sim, por exemplo, final do ano, a gente vem assim fácil, muitas instituições mais simples fazem aqueles almoços ou jantares beneficentes pra arrecadar fundos, ou uma própria comemoração das pessoas dos internos com os familiares, e também não tem condições de pagar decoração, né? Ou datas comemorativas também? Ou datas comemorativas, exatamente. Então, essas pessoas, essas instituições entram em contato conosco, e a gente consegue pontualmente, num primeiro instante, atender elas nessas datas, né? E estou falando de instituições. E o fundo gentil também atende pessoas de baixa renda, então realmente assim, a pessoa amanhã, ela vai casar, ela tem uma peça de formatura, ela tem um batizado, e ela não tem condições também de arcar com essa decoração, com essas flores, ela escreve a história dela pra gente, a gente analisa a possibilidade, e realmente a necessidade dessa doação, e a gente também entrega esses arranjos prontos, e a gente monta a decoração pra essa pessoa. Eliane, como é que funciona o trabalho dos voluntários? Então, pra ser voluntária do projeto, também basta só escrever pra gente, no contato, arroba florgentil.com.br, ali a gente passa as informações, que na verdade são muito simples. O projeto funciona de domingo à quarta, das 10h às 5h da tarde. Cada voluntário pode vir o dia que ele tem disponível, ficar o tempo também que ele pode ficar. Não existe uma regra de dia e horário, que a pessoa precisa ficar o dia todo, isso é uma questão muito comum entre eles. O trabalho voluntário, o que que é? Quando chega aqui, a gente tem muitas flores, que a gente tem que fazer uma triagem dessas flores, porque as flores reaproveitadas são as que estão em perfeito estado, então eles ajudam nessa triagem das flores, na montagem dos arranjinhos, que a gente instrui, então acaba sendo uma coisa muito gostosa, que eles acabam aprendendo também a lidar com as flores, a montar os arranjos e tudo, e também eles fazem parte das entregas. O que acontece é assim, existem muitos voluntários que têm um pouco de dificuldade de acompanhar as entregas, pelo fato dos idosos que a gente tem ali em todos os estágios, digamos assim. Isso é uma coisa que eu deixo livre, o que eu peço é que pelo menos uma entrega seja feita, porque eu acho que é importante ele entender a importância do nosso trabalho e até do que ele está fazendo aqui. Bom, ser voluntária aqui é uma coisa muito gostosa, a gente tem muito prazer em sair catando as flores, é como se a gente fizesse um jardim, então cada pequeno arranjo é fazer um jardinzinho para cada pessoa que vai ser entregue esse pequeno jardim, e ser voluntário fazendo isso só dá um prazer para a gente, que tem essa oportunidade de mexer com tanta coisa boa, com tanta coisa bonita, tentando passar para outras pessoas, esse trabalho. E a ONG tem planos para ampliar esse trabalho em outras cidades do Brasil? Isso, assim, com certeza. A gente já foi, sim, em algumas outras cidades fazer entrega, e a ideia é, através de parcerias locais, então, assim, eu preciso de alguém que daí, pessoas em cada uma das suas cidades e tudo, coordene isso semanalmente, diariamente, a gente leve o projeto e ele expanda para o Brasil todo. Como é que você se sente desenvolver um trabalho tão especial? Então, eu costumo dizer que, trabalhando com flores há tanto tempo, quando veio a ideia do Flor Gentil para mim, acho que foi um momento muito importante na minha vida, de um questionamento, acho que, de sentido da vida, sabe? De você parar e falar assim, não, trabalho com flor, eu acho que a gente, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, e acho que a gente aprende até o último dia da vida da gente aqui, sempre podendo melhorar. Mas, eu acho que, realmente, foi uma vontade e um questionamento maior interno em, realmente, poder fazer bem ao máximo de pessoas possíveis com a matéria que eu tinha em mãos, que eram as flores, né? Então, hoje, eu costumo dizer que eu consigo ver um ciclo que eu consegui fechar dentro do meu trabalho com começo, meio e fim, né? E atingindo muitas pessoas, porque, inclusive, a gente fala muito da pessoa que doa e da instituição que recebe, mas eu vejo hoje também o quão bem eu faço para as voluntárias que também vêm aqui trabalhar e também cada uma com a sua história de vida e quão importante na vida delas é estar aqui, também, trabalhando. Então, é assustador, no bom sentido, eu acho que como uma pequena iniciativa... Ela pode transformar, né? E não só você, como as pessoas do bairro, da cidade e do Brasil, né? Com certeza. É um belo exemplo, viu, gente? Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Gente, eu estou num pedacinho do céu florido. Eu estou aqui no Lareira Residencial, estou aqui com a Alessandra e ela vai contar para a gente qual que é a importância da ONG Flor Gentil. Olha, esse projeto Flor Gentil, como você tem visto, tem trazido muita felicidade para as nossas senhoras. Elas ficam comovidas de saber que tem pessoas que mesmo não a conhecendo, elas se preocupam em trazer flores, fazer arranjos de flores e virem visitá-las. Então, esse dia traz, assim, uma felicidade muito grande para todas elas, para os familiares e para nós também, porque muda a energia da casa. É uma coisa muito boa. Então, a mensagem é de felicidade, Estreva. Exatamente. É felicidade, é sentir que elas são amadas e é isso que a gente procura passar para elas. E a Helena Lunartelli, nesse projeto Flor Gentil, ela consegue mobilizar pessoas voluntárias de várias regiões, crianças, adultos, fazendo flores para entregar para as nossas senhorinhas. Então, realmente, ela está mudando o comportamento das pessoas, fazendo um mundo melhor. Gente, eu estou aqui rodeada dessas meninas lindas aqui. Eu vou perguntar para a dona Pérola, como é receber esse vasinho de flor? Um gesto maravilhoso de vocês. Trazer um pouco de alegria e beleza aqui para a nossa casa. Eu agradeço a vocês todos. E que flor que a senhora gosta? De todas. Flor é a coisa mais linda que a natureza produziu. É muito, é uma beleza incrível. O homem não conseguiria fazer essa beleza que a natureza faz. Quando a senhora for dormir e olhar esse vasinho de flor à noite, o que a senhora vai pensar? Receber amor. E aí, viram a alegria que simples gestos podem trazer na vida das pessoas? E olha, o projeto está aberto para todos aqueles que desejam fazer parte desse belo trabalho. Quem sabe você também pode se tornar precursor desses sorrisos. Bom, pessoal, amanhã é dia das mães. E por isso eu vou encerrar o programa deixando um abraço muito especial a essas mulheres maravilhosas. Nossas mães, nossas esposas, nossas avós, aquelas pessoas que cuidam das crianças. São as mães que trazem vida e fazem a vida valer a pena. Nosso encontro fica marcado para o próximo sábado, ao meio-dia e meia, aqui na TVB Record Campinas. Um grande abraço. Esperamos por vocês.